E um tenente do exército foi assassinado numa das saídas da linha amarela. Um jovem determinado, cheio de planos e sonhos. Esse vídeo foi postado horas antes da morte do tenente do exército, João Pedro Manso, de 25 anos. Ele estava na praia da reserva, no recreio. Saiu de lá e foi fazer um lanche no shopping. E retornaria ao batalhão de Deodoro, onde estava passando a semana por causa de um curso de especialização. Por volta das sete da noite, o militar sofreu uma tentativa de assalto quando passava pela rua Ramiro Magalhães, saída 2 da linha amarela, no engenho de dentro. Ele dirigia esse carro e foi abordado quando parou no sinal. João Pedro reagiu e baleou um dos assaltantes, mas também foi atingido e não resistiu. Um dos bandidos também morreu no local. O outro fugiu, sem levar nada. João Pedro nasceu na região serrana e era lotado no batalhão de infantaria de Petrópolis, mas costumava vir ao Rio para fazer os cursos de especialização. Ele estava nas Forças Armadas desde 2018 e, segundo a família, desde pequeno, ele sonhava com a carreira militar. Ficou cinco anos estudando, se formou em ciências militares, é oficial de carreira e a ideia dele era seguir carreira. Mas, infelizmente, foi interrompido bruscamente de uma maneira terrível. Amigos e parentes estiveram no Instituto Médico Legal para fazer a liberação do corpo. O enterro será amanhã, no cemitério de Itaipava. A Delegacia de Homicídios está investigando o caso. E o Disque Denúncia divulgou um cartaz oferecendo recompensa de cinco mil reais para quem tiver informações que levem à prisão dos criminosos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.